Vida, glória e grande, é a Virgem, é a Mãe Personária, é a Maria, a Rainha dos Céus, que nos faz ser a luz missionária, para o mundo levar a querer. Deus faz ser a luz missionária, para o mundo levar a querer. Deus faz ser a luz missionária, seja vindo a chama brilhante, que você entre nós aliou. Você aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida, nós estaremos hoje, dia 3, às 19 horas, realizando o ciclo de eventos, uma bela.